Boa noite, queridos irmãos e irmãs, no fim desse dia do Senhor. Vamos dedicar os últimos dez minutos do nosso dia ao Senhor. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como eu senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. O que Deus fez para mim hoje? O que Deus fez para mim hoje? Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? O que Deus fez para mim hoje? 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 Quais foram as minhas falhas hoje? Senhor, te peço perdão por... Amém. Amém. Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé, meditando um ponto do Yucate, para aprofundar a nossa fé. Yucate número 78 Por que motivo só podemos entender Jesus como um mistério? Uma vez que Jesus se entra no mistério de Deus, ele não pode ser entendido se lhe for excluída a realidade divina invisível. O lado visível de Jesus remete para o invisível. Vemos na sua vida abundantes realidades poderosas, que só conseguimos compreender como mistério. Tais mistérios são a título de exemplo, a filiação divina, a encarnação, o sofrimento e a ressurreição de Cristo. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós. É no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos. A pequena gruta escura e fria Exprime nossa vocação E do coração de Maria Surge essa missão A pequena gruta escura e fria A pequena gruta escura e fria Exprime nossa vocação E do coração de Maria Surge essa missão A pequena gruta escura e fria Vivemos como os pobres, pois pobres se ferem Em Belém nasce o Senhor E na santa pobreza se revela o mais perfeito amor Nas lutas deste mundo, Jesus a te envia Pois no coração de um povo, há o desejo de servir Na face do pobre, é o Cristo sofredor Coração do nosso coração Pequenez, radical no Deus Vivemos como os pobres, pois pobres se ferem Em Belém nasce o Senhor E na santa pobreza se revela o mais perfeito amor Pequenez, radical no Deus Vivemos como os pobres, pois pobres se ferem Em Belém nasce o Senhor E na santa pobreza se revela o mais perfeito amor Mais perfeito amor Mais perfeito amor E na santa pobreza se revela o mais perfeito amor E na santa pobreza se revela o mais perfeito amor Por favor, o fo Ark E na santa pobreza se revela o mais perfeito amor